Deixa o copado pra cair junto, deixa o copado pra cair junto com o Darkseid Já é quase no chão, se a gente se desapopla Tem um squad que caiu na esquerda Os dois na frente Nossa, três squad, três squad caindo com a gente Ah, tem três squad caindo com nós Tem um cara na casa Tem três andares Pelo pra fora, pulo pra fora, pulo pra fora Não, 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 não Ah, o Nubian pegou, tá bom, tá bom É aqui de baraca Que? O cara deu um grito caralho Ah mano, não vejo ninguém, tem um cara na minha frente caído Na rua, na rua aqui ó, na rua aqui ó Na rua é bot né não? Não, não, player, player, tudo player Vem comigo, vem comigo, um, um Na rua de novo, na rua de novo, na rua de novo lá ó Eu tô com 12 só mano Peguei mais um Ah, foi um 16 Ah mano, eu tô com um Ai ai, eu quero pistola, meu Opa, pistola você não leva não meu Vira aqui meu guerra, vira aqui meu guerra Vira aqui meu guerra Vira aqui mano, vira aqui mano Ah, levei um De pistola o cara não vai me levar não, cadê o cara? Mano, eu tenho 3 caras caído aqui na frente, vem 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 vem, vamo lançar 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 v O cara com duas iscarelli parece um bot. Duas iscarelli? Não sei. Pra que que eu coloquei a câmera na mão? Ah, se vocês quiserem eu tiro, mano. Vocês querem que eu deixe a câmera ou tira, galera? Se eu quiser que eu tire, eu tiro. Eu coloquei pra vocês verem, ué. Pra ver se tem gente que tem interesse de ver como é que o cara joga, sei lá. Se eu quiser que eu tire, eu tiro. Não dá nada. Pega o energético aí e vai te filmando. Vocês querem que eu tire a câmera ou deixe a câmera, galera? Quem quer que eu tire, bota dois. Quem quer que eu deixe, bota um. Ai, quer ver? Porra, não falei? Abre meu pênis. Ah, mano. Porra, mano. Que isso, pai. Rambo? Tem a 4x aí, véi. Vou jogar de rambo, seu pai. Bora de carro. Alguém pegou o carro? Onde? Segue, 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 segue. Tem o chavetinho aqui, ó. O chavetinho, ó. Tem em cima aí, velho. Tem em cima aí, velho. Regrede, cadê? O chavetinho, seu igreja. Tô velho. Só botar o dedo e segurar, e arrastar a mira. NW, lá em cima. Tem cara aí em 75E também. E passa atrás, e passa atrás. Atrás era bot Tem um lá em cima velho Na casinha do atende chevetinho Onde está essa casinha? Puxa, lá naquela casinha Fala pra mim Eu derrubei um cara ali E está lá em cima buraco Na casa Na casa vermelha Caiu, na minha frente Derrubei um Tamo ruim, está na merda Ruxei, ruxei, vem comigo Vem comigo Oh, pulou Não brinca como Foi também, foi também Pulou, foi Tem dois pés já Não! Não ruxei não, velho Volta, volta Lampião Tô aqui no muro Ajuda ele, ajuda ele vim Cadê ele? Caramba, cai em cima do cara Que eu matei, velho A bomba cai em cima do cara Que eu derrubei, pô A bomba finalizou o cara pra mim, viado Para aqui, para aqui, para aqui Tô deitado lá no chão ali Nossa, fiz a farra do boi ali, galera Meu amigo, fiz a farra do boi ali, mano Vem no loot, filha da puta Vem no loot, filha da puta Pá follow Vem no loot Vem no loot, filha da puta Pode mandar pelo jogo Vem no loot Vem no loot around Ill row mutirl o cara tá lá em 240 lá na casinha no 210 na casa de dois andares tomei na cara tomem na fuça bora ruxar lá aqui oюdo de caída esqueço da câmera aqui pô, o cara não tá vendo o que eu to fazendo aqui Vem comigo Pula boneco retardado Pula essa porra air est börja não Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Ô, tem um carro nas costas, um carro nas costas Alguém pegou o carro Ai, mandio, todo mundo vira frente Ai, que difícil, tem que matar pelo menos um, né Ai, tô tomando Uuu, tô tomando Derrubei um cara e cai boto Fudeu, mano, o cara tem que usar o meu aqui, velho Smoke eu, smoke eu rápido, Vini Eu tô sem smoke Ah, não, pera Vou pegar a paçoca que você me levanta Smoke na paçoca, smoke na paçoca que eu tenho em frente Ah, o cara tá me acertando, velho Atira nele, atira nele de volta, mano Pra ele não finalizar Eu não tô vendo Atrás de mim, velho Deixa finalizar não, deixa finalizar não Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, baraco Vem aqui, ó Calma, 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 calma Aí, levanta, levanta, levanta Eu não sei nem de onde que esse cara tá me acertando, esse viado, velho Eu tô sem kit Eu tô lá na casa, 255 Primeiro andar Gente, eu tô com a panela e 255 Tem um rushando, lá na casa Tô vendo Pela direita É nós três e mais três Mano, tenta se espalhar, tenta se espalhar tudo aí, velho Tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara, calma Batei Batei não, deu meu goi Olha lá, tem outro correndo lá, um rushando lá Será que é os quadros? Vem, 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 vamos passar aí, vem, vem Vem, 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 vem Acabou o rushando, ela tá tudo miado já De aceitar isso tudo aí Tem uma janela lá, da... 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 de baixo Se liga aí que eu vou jogar a janela lá dentro Mete bom, mete bom, mete bom Ali, ó, tá aqui, ó, tá aqui na esquerda Mete bom, não dá de baixo, não dá de baixo Não dá de baixo, não dá de baixo Sai daí, sai daí, sai daí Mete aí, mete aí, mete aí, mete aí lá Não dá de baixo agora, não dá de baixo lá direito Na janelinha da direita, não dá de baixo Ele vai, ele... ele vai tentar subir por dentro do meu amigo Ele vai levar a tocar o outro lá Não vai não, relaxa, vou tocar fogo lá, relaxa Não vai lá ninguém não, seu covarde Na escada, na escada Boa Só leio, só matou o cara Peguei os dois Peguei os dois Caralho, vinte fios, peguei, velho Quase, quase, quase Pegou, seis fios total Quase, 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 quase Peguei vintão, velho Quase